A operação Xistossoma da Polícia Federal, que contou com o apoio do Ministério Público Estadual, foi desencadeada na manhã desta terça-feira. Na Peloso, chegou à sede da Polícia Federal por volta das 9h30, acompanhado de seu advogado. O vereador e quatro servidores são acusados de corrupção e desvio de verbas. Mais cedo, os agentes estiveram na residência do filho do vereador e na casa dele, na Chácara Flora, apreenderam computadores e provas das irregularidades cometidas por ele e pelo grupo. O gabinete do vereador na Câmara foi fechado para investigação. Por volta das 10h30, os agentes da Polícia Federal vasculharam os gabinetes das Secretarias da Agricultura e Ciência, Tecnologia, Turismo e Desenvolvimento Sustentável. Através de nota, a Polícia Federal relatou o envolvimento do grupo em fraudes nas duas secretarias. Contra o vereador, pesam acusações de bens não declarados ao juízo eleitoral. Ainda de acordo com a nota da Polícia Federal, o patrimônio de Napeloso é incompatível com as atividades do parlamentar durante o período investigado. A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta terça-feira, cinco mandatos de prisão. Todas elas ligadas ao vereador Ronaldo Napeloso, pertencente ao Partido do Democratas. Além do próprio vereador, estão envolvidos Maria Helena Escopo, assessora parlamentar, Hélio Aparecido Azevedo, coordenador executivo de segurança alimentar, Cristiano Roma Kelly, coordenador executivo de agricultura e agroindústria, e Ademir Aparecido Palhares, que foi exonerado na semana passada pelo prefeito Marcelo Barbieri. Ele ocupava o cargo de coordenador executivo de projetos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Todos eles foram encaminhados para o CDP, apenas a única mulher envolvida foi levada para Santa Ernestina. Foram cumpridos cinco mandatos de prisão temporária. Em princípio, essas cinco pessoas vão ficar presas, já foram conduzidas para o estabelecimento prisional, até o próximo sábado, quando esgota a medida. A principal razão dessa prisão temporária é a necessidade de preservarmos as provas que a gente precisa para poder concluir os trabalhos. Nesses três dias, a gente vai estar trabalhando muito, a gente vai estar trabalhando em cima desses documentos e verificar se ainda subsiste risco para a coleta de provas. Além dessas duas medidas, também o juízo concedeu o afastamento dessas pessoas do serviço público por 90 dias, a proibição de frequentar prédios da administração municipal e algumas outras medidas que são próprias dessa fase da investigação. Durante a etapa anterior, que correu em sigilo, pelo menos boa parte correu em sigilo, nós tivemos sempre o apoio incondicional do Ministério Público, aqui representado pelo doutor Erivelto. Lógico que cada instituição cumprindo o seu papel, mas a gente pode dizer que houve uma sincronia muito, muito interessante para a preservação dos direitos do Estado. Os esquemas que a gente detectou de aparente corrupção, em duas secretarias, pelo menos da administração, ainda vão demandar que façamos muitas, colhemos muitos testemunhos, reunião ainda de outros documentos e muitas outras diligências. Então não é uma investigação que vai ter fim assim tão aproximado. A investigação de forma global. A polícia hoje superou algumas, com a devida autorização judicial, superou algumas garantias individuais, ingressou em residências, ingressou em prédios públicos e é necessário que a comunidade saiba que tudo ocorreu dentro da normalidade. O Ministério Público Eleitoral, no caso eu represento o Ministério Público Eleitoral, acompanhou desde o início os trabalhos da Polícia Federal, no caso do Dr. Nelson, à frente do inquérito policial, endossou as medidas cautelares, solicitou outras medidas ao juízo competente. Essas investigações estão em curso e, de qualquer forma, a minha atuação aqui tem como finalidade acompanhar as buscas. Eu acompanhei as buscas na Câmara dos Vereadores na Prefeitura Municipal, que foi devidamente conduzida pelo delegado da Polícia Federal, Adélia. E, posteriormente, analisaremos toda esta prova produzida. E o mais importante, o juiz eleitoral já admitiu e aceitou o compartilhamento desta prova com a promotoria da cidadania, dos direitos constitucionais do cidadão, para que as ações ligadas à área da improbidade administrativa sejam, portanto, devidamente instruídas e promovidas pelo promotor competente. Além do fechamento do gabinete do vereador para investigação, o juiz eleitoral de Araraquara, Marco Aurélio Bortolim, determinou o afastamento do cargo de Napeloso por 90 dias. O vereador voltou a ocupar a cadeira da Câmara no último dia 30, após dois meses de afastamento. Nós também fomos pegos de surpresa, no dia de hoje, com essa operação da Polícia Federal, que, inclusive, culminou com a prisão temporária por cinco dias do vereador Ronaldo Napeloso. Todos sabíamos, porque já era público, que existia uma investigação solicitada pela Justiça Eleitoral, que corria em segredo de justiça, e que estava investigando possíveis irregularidades que envolviam o vereador. Efetivamente, o que a Câmara vem tomando como medida é acatar uma determinação da Justiça, que é estabelecer o afastamento do vereador por 90 dias. A portaria de afastamento vai ser publicada no dia de amanhã e, na semana que vem, inclusive, faremos a eleição do novo vice-presidente. Mas, enquanto a Câmara Municipal não tiver acesso a informações oficiais, a gente não pode tomar nenhuma medida, tendo em vista que nós temos que respeitar, inclusive, os procedimentos estabelecidos no regimento interno e na lei orgânica. Nos colocamos à disposição da Justiça, ou seja, no sentido de contribuir naquilo que a Justiça entender que é papel da Câmara, para que, inclusive, a gente possa ter um desfecho o mais alto possível de todo esse caso.